Que isso galera, é muito tiro É muito tiro, velho Vai voar nessa porra não Tu não vai voar nessa porra não Eu acho que vai voar sim, velho Eu já tô confuso aqui Agarra, desgraçado Oh, meu Deus do céu Caralho, olha pra onde mesmo é a coisa Vocês viram isso? Ô Dudinha Caiu as duas putinha Botei pra mamar Vocês gostaram? Gostou, né? Botei, dei, fiz da aquela Glubby, glubby Deu aquele glubby, glubby e voltou pro lobby Caramba O vídeo galera, tá com mil duzentos e oitenta e seis comentários Acho que já tá aqui dos mais recentes Eu vou tá passando É, mostrando pra vocês E comentando um pouco sobre esse dia Cara, é impressionante que meia dúzia de frases Você recebe? Tô passando aqui pra baixo pra vocês irem olhando É impressionante Como tu fala uma coisinha Deixa as pessoas extremamente ofendidas, cara Olha os tempos sombrios que estamos vivendo, irmão Olha lá Ai, lixo A puta Ai, lixo Cara, eu recebi ataque de todo lado Olha lá Puta, puta Vê se cresce, ministro Aprende a resmatar as mulheres Você é o cara mais lixo do YouTube Você é uma puta Cadê isso? É Nego, acho que eu tô ligando pra essa porra, cara Ai tu posta o vídeo ali dando uma zoada Que eu não sei nem quem são Aqueles players Parece que uma delas me mandou mensagem lá no Instagram Mas eu nem, nem Porque o nick tava o mesmo, né Mas eu nem abri, cara Nem quero saber Ai, nego, ameaçando de processo Respeita as minas, seu ridículo Vagabundo retardado No YouTube Fazendo vídeo Tá ligado? Me atacando Que eu não vou nem falar o canal desse cara aqui Pra vocês não irem lá zoar ele Porque eu já fiz isso já Então não vou fazer de novo Vou reviver essa treta Mas foi engraçado no momento Ganhei inscrito pra caraca Um monte de gente conheceu meu canal Através desse vídeo aqui Vamos ler aqui, ó Eu fico indignado Vendo uma coisa dessas Sua mãe não te deu a educação, não? Vai aprender a respeitar as meninas, guri Ai, essa aqui Essa aqui é a menina do guri Imagina Imagino que seja filho único É verdade Porque se tivesse uma irmã Queria ver sua cara Vendo os manos chamando ela disso Tenha mais respeito aí Por favor, obrigada Caraca, se vocês soubessem Como isso me alegra, mano Porra Aí o cara fez vídeo no YouTube lá Tipo, não sei se ele comentou lá Numa live dele lá Me atacando Eu falei, porra Vamos lá atacar ele de volta, né? Aí depois o cara me mandou um textão Dizendo que me assistia E que não foi bem assim Que era meu fã Vai se fuder, velho Vai se fuder Vocês e todo mundo aí de Codemobile, mano Qual é? Faz sacanagem E tem muito comentário aí, galera Falta de respeito O que não falta nesse vídeo Cara, ó Teve Maluco de YouTube Tipo de Como é que é? Moderador De página grande De Facebook e de Codemobile Grande entre aspas Mandando o nego vir aqui denunciar E nego falando que vai me denunciar Que vai processar E o canal tá aí Nego falando que eu ia perder o canal Ó o maluco aqui, ó Ó o canalzinho dele, galera E o inscrito, mano Não tem respeito pelas minas? Ô meu irmão Não tem respeito pelas minas? Não tem meu respeito Comentário é machista E o pior Porra, não tô conseguindo ler daqui Ainda que foi com menor de idade Só tenho uma coisa pra te falar Você está ferrado Vamos ver o cara que me ameaçou, cara Vamos ver o maluco que me ameaçou, mano Olha a cara desse marginalzinho Ó o cara que me ameaçou, galera Fala família Olha isso aqui Olha isso aqui O cara começa o vídeo com Fala Família Vai tomar no teu cu, moleque Vai ser um comédia Tá maluco? Vai se fuder, velho Fala Família O cara começa o vídeo com Fala Família Vai se fuder, eu vou terminar essa porra aqui Tchau, tchau!